Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como resolver vários erros e bugs aí do LoL, o League of Legends. Vou passar várias dicas, eu tenho certeza que pelo menos uma aí vai te ajudar. Bom, a primeira dica é você vir aqui no pesquisar, você vai escrever aqui, é, porcentagem, appdata, porcentagem, e vai entrar nesta pasta que vai aparecer aqui. Aqui você vai voltar para a pasta appdata, vai vir em local, e aqui em local você vai procurar a pasta da Riot Games e vai entrar aqui. O que você vai fazer aqui é vir na pasta Riot Client e vai, vai clicar em renomear, depois você vem aqui no final, coloca um .old nela, e deixa assim, você vai ter que... Seu LoL não pode estar aberto nada no momento, então você tem que vir aqui e fechar o negócio aqui da Riot Games, e aí você tenta de novo e vai dar certo, tá? Agora salvou aqui Riot Client.old. Outra coisa que você pode fazer é abrir aqui o Client do jogo e vai vir aqui, é, antes de logar, né, você vai vir aqui nessa, nesse símbolo que é uma pessoinha aqui do lado direito superior. Clica aqui e vai em Settings. Aqui você pode, se quiser, mudar a língua aqui para português, eu vou deixar assim mesmo. O importante é que você venha aqui em League of Legends e clica aqui em Repar ou Reparar, se tiver em português e clica aí, e espera o jogo reparar. Bom, tem outra coisa que você pode fazer que eu não vejo ninguém falando, que é você vir aqui no ícone do LoL e acredite, isso resolve o problema de muita gente. Vir aqui no League of Legends, clicar com o botão direito e clicar em Solucionar Problemas de Compatibilidade. Eu já vi relato de muita gente que essa ferramenta aqui resolveu aí muitos dos erros e bugs que eles enfrentam no LoL. Então faça isso e aí vai resolver o seu problema. Então é isso, se eu te ajudei, deixa aquele like, se inscreve aí e até mais.